A você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, iniciamos neste momento mais um Edição Extra, programa que discute as principais pautas do Parlamento catarinense. Tudo que é discutido durante a semana, você acompanha aqui no final de semana, na sexta-feira e também com reprise aos finais de semana, para saber as principais pautas que estiverem em discussão no Parlamento. Hoje participam comigo Fabiano Rambo, ele que é o jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, professor universitário, também o professor Hildo Silva, jornalista e diretor da UNITV, a TV Unisul de Tubarão. Mas cumprimentando o professor Hildo, prazer, satisfação mais uma vez fazer parte desse programa com o senhor, seja bem-vindo. Muito obrigado, Marcelo Lula, um abraço também ao Fabiano Rambo, que vai participar dessa conversa aqui com a gente. Sempre um privilégio atender o chamado aqui da TVA e participar dessas boas discussões. Muito obrigado. Fabiano Rambo, eu não sei quantas vezes, mas sempre é um prazer também dividir esse espaço com você. Mas eu não lembro agora quantas vezes nós dividimos esse espaço aqui, mas seja bem-vindo mais uma vez. Ô Marcelo, tudo bem com um amigo? Uma satisfação enorme estar contigo. Eu também não sei quantas vezes, mas cada vez é uma oportunidade única e excelente e que, com certeza, nos traz uma melhor formação profissional e a troca de experiências que é maravilhosa. Professor Hildo, satisfação estar contigo aqui pela primeira vez, com um amigo, com um colega, aí do sul do estado, aí da Unisul, essa brilhante instituição de ensino superior, que também é um orgulho aí para Santa Catarina e especialmente para o sul do nosso querido estado de Santa Catarina. Muito bem. Essas são as duas feras que vão participar conosco hoje. E o primeiro assunto é homenagem, tá? O que que acontece? A Assembleia Legislativa, todos os anos, realiza, então, sessão solene para homenagear algumas personalidades e, neste ano, vai ser diferente. A Assembleia vai realizar, então, no próximo dia 21, uma sessão em que vai conceder a comenda do Legislativo catarinense. A homenagem ressalta personalidades que se destacaram no cenário catarinense. Bom, os números... É um número muito grande de homenageados, né? Não teria nem tempo para falar de todos aqui, mas sim da importância dessa premiação, né, Fabiano? Bom, não tenha dúvida, Marcelo, porque essa instituição, ela já... Da comenda do Legislativo, ela é de 2002, 2009, agora me perdoem o meu lapso de memória, mas ela já tem mais de uma década. E muitos catarinenses já foram homenageados, foram reconhecidos pelo seu trabalho, pelo seu brilhantismo, instituições, personalidades da ação social, do empreendedorismo social, pessoas relacionadas a instituições, ou mesmo também personalidades de Santa Catarina. E várias pessoas da região oeste, da onde eu sou, neste momento, foram agraciadas, inclusive, no ano passado, um pinhalense, que é o vice-presidente regional oeste da Fiesp, que foi homenageado, o seu Paulo Demar Chimitz, e, este ano, também, outras pessoas vão ser homenageadas, empresários, personalidades, enfim, é uma importante menção de reconhecimento do parlamento, e, automaticamente, é da sociedade catarinense, pelo trabalho que essas instituições vêm fazendo. E eu observei a paz, eu observei movimentos sociais, como, por exemplo, aquele em prol da FG350, eu vi empresários, grupos empresariais, várias pessoas de personalidades que estarão a receber essa distinção, esta menção honrosa que a Assembleia, todos os anos, através dos seus deputados estaduais, o faz para os catarinenses. E é muito importante, porque o reconhecimento faz parte do estímulo do parlamento a continuar o trabalho em prol dos catarinenses, em prol da geração de emprego, em prol do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Por isso que vale a pena ressaltar a importância desta homenagem e do trabalho que os deputados também fazem em observar outras pessoas da comunidade. Professor Ildo, em resumo, a fala do Fabiano, é mais ou menos, talvez seria mais ou menos assim, se as pessoas nem sempre têm notoriedade ou aparecem muito, mas é uma forma, com essa premiação, dizer assim, olha, você faz parte dessa história, você faz parte do desenvolvimento do nosso Estado, você ajuda o nosso Estado a existir com ações importantes, é basicamente isso, para resumir o que o Fabiano falou. Verdade, Lula, é verdade, é importante o reconhecimento nessa comenda do Legislativo enaltecer o trabalho de entidades que atuam com extrema dificuldade, que é o caso das APAIs, APAI aqui de Braço do Norte, uma das cidades aqui do Vale do Braço do Norte, um riacho, um rio que deságua no Rio Tubarão e que acaba impactando toda a região aqui. Braço do Norte é uma grande cidade, tem importância na agricultura, na pecuária leiteira, é um município que tem muito valor, mas a APAI, mesmo em Braço do Norte, que é uma cidade com uma boa renda per capita, enfrenta severas dificuldades e este trabalho é reconhecido pelos deputados, seguramente com indicação de algum deputado daqui da região, talvez o Alnei Weber, mas a indicação mostra para as outras APAIs que é importante atender a comunidade, que é importante atender a sociedade, aquelas pessoas que mais precisam. Diversos empresários, vi a lista com 39 empresários e entidades, diversos empresários daqui da região também estão sendo agraciados. É uma comenda que não pode, de maneira alguma, querer esgotar todas as opções num único ano. Desde 2008, como disse o Fabiano, está aqui trazendo essa lembrança para aquelas pessoas e aquelas entidades que se destacam. O destaque não quer dizer que estejam fazendo tudo o que é possível, ou não, mas está fazendo muito mais do que tem condições empresários, políticos, ex-políticos, prefeitos, autoridades públicas e civis que atuam no desenvolvimento desse Estado. Um Estado que tem uma das menores áreas territoriais do Brasil e que tem a sexta economia brasileira sendo gerada aqui, para mostrar a força dessa gente e a força do trabalho feito em atendimento às comunidades. Essa é a grande, esse é o grande troféu, é a grande entrega da Assembleia Legislativa que já há 12, 14 anos vem fazendo esse destaque, essa distinção, para mostrar, ó, gente, todos nós podemos. Nessa vez são os 39 agraciados que vão receber essa comenda nos próximos dias. Exato. Então, aí fica o convite para você acompanhar, inclusive, com transmissão da TVA também, desse importante evento. Então, muita gente que é homenageada de outras regiões, não vai poder comparecer a Florianópolis, mas pode acompanhar pela TVA, tá bom? Bom, o programa Antonieta de Barros, da Assembleia Legislativa, conquistou o prêmio Assembleia Cidadã da Unale, que é a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, até pouco tempo presidida, inclusive, por um deputado aqui de Santa Catarina, deputado Kennedy Nunes. Bom, o programa, ele concorreu na categoria projetos especiais. O que é o projeto Antonieta de Barros? Ele trabalha em sessão de jovens em situação de vulnerabilidade no mercado de trabalho, ou seja, dando uma oportunidade para que esses jovens possam sair dessa situação de dificuldade, dessa situação de estar como vulnerável e poder, quem sabe, conseguir uma autonomia e uma condição melhor de vida. Fabiano, um programa como esse, é claro que merece uma premiação, até porque é através da oportunidade que você afasta esses jovens, as crianças da vulnerabilidade, né? Não tenho dúvida. E é a segunda vez que esse programa é premiado em âmbito nacional e reconhecido pela sociedade brasileira. E por que um programa desta natureza? Santa Catarina é um destaque nacional em números econômicos, é muito verdade. Mas, ainda assim, Santa Catarina tem uma grande necessidade de desenvolver harmonicamente o Estado. Porque nós temos regiões muito bem desenvolvidas, outras que carecem ainda de uma atenção um pouco mais do Estado catarinense para o seu desenvolvimento, vamos assim dizer. E esse programa, o Antonieta de Barros, ele visa oferecer um salário, auxílio alimentação, auxílio transporte para esses jovens que recebem ou que têm renda per capita familiar de até 2,5 salários mínimos. Então, isso acaba fazendo com que esse jovem tenha uma oportunidade de crescimento, de qualificação e, principalmente, fazer um currículo para que ele possa ascender na sociedade, ascender no mercado de trabalho. E o tema pobreza e o tema vulnerabilidade social ganham um destaque importante, não só em Santa Catarina, como em todo o país. Os dados são um pouco divergentes. emergentes, se a gente analisar Santa Catarina, se nós pegarmos estudos da Fundação Getúlio Vargas, nós teremos muitos números. Se a gente buscar estudos da URSS, nós teremos números diferentes, mas, claro, todos eles muito parecidos. Nós temos, por exemplo, com a situação de pobreza, a partir da Covid-19, um incremento importante do número de pessoas pobres aqui em Santa Catarina que carecem de uma atenção do Estado. E é um desafio para os catarinenses nesse sentido. Alguns números apontam aí que nós temos cerca de 120 mil famílias, essas pessoas, que estão em extrema pobreza no Estado de Santa Catarina. Se a gente também fazer algum tipo de análise um pouco mais sofisticada de pessoas que estão com algum tipo de vulnerabilidade alimentar, esse número já sofre um aumento para 600 mil pessoas. E quantos desses não são jovens? Então, por isso, da importância também do Estado e do Parlamento catarinense participar de alguma forma, de alguma maneira, seja dando oportunidade, seja oferecendo qualificações nos seus mais diretos programas. Então, isso mostra que a Assembleia Legislativa, efetivamente, pode usar o selo de Assembleia Cidadã, o que é muito importante e, com certeza, sem rasgação de seda, é um orgulho para os catarinenses. O próprio nome, Programa Antonieta de Barros, já faz referência à mulher negra, que foi uma das primeiras parlamentares brasileiras, a primeira mulher negra a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa catarinense. O nome do programa, criado em 2004, já traz essa distinção, esse destaque para a condição das pessoas em vulnerabilidade social. As mulheres, ainda hoje, precisam de leis que as protejam, e, especialmente, as mulheres negras. Então, uma dificuldade é que um Estado como o nosso, que é um Estado rico, que é um Estado que tem a melhor renda per capita, uma das melhores rendas per capita, não quer dizer que não tenha problemas a serem enfrentados. A vizinhança da Assembleia Legislativa em Florianópolis, na capital, com as comunidades, as pessoas que vivem nos morros, demonstram essa fragilidade, demonstram que os parlamentares foram muito felizes ao criarem este programa, Antônia Tadribarro, que quer, como disse o Fabiano, dar emprego, o primeiro emprego, a jovens em vulnerabilidade social, vulnerabilidade especialmente econômica. E o reconhecimento no Brasil, nas Assembleias, tornando a Assembleia Catarinense como Assembleia Cidadã, coroa de êxito essa iniciativa, esse investimento dos nossos parlamentares na busca. É claro que a Assembleia não consegue fazer o resgate de todo jovem em vulnerabilidade, mas é uma demonstração da preocupação com o tema. Se cada empresa fizer um pedaço, se a Assembleia fizer, se as câmaras municipais, os municípios, esse é um alerta. E o coroamento desta atividade, que já treinou e colocou no mercado mais de 400 jovens, acaba, desde 2004, acaba sendo referência. E a referência é para ser copiada, sim. A referência busca iluminar um caminho que tem muitos pontos de dificuldade, com a pobreza, com a questão da má formação da família, e isso é a vulnerabilidade. Crianças sob risco, crianças sob condições adversas, sem condição de ir à escola. E aqui, neste projeto, Antônio Atos Barros, o programa Antônio Atos Barros, tem condição de seguir a vida civil e de trabalhar. Este trabalho é o que está sendo premiado. O exemplo, o modelo criado pela Assembleia Legislativa, extremamente gratificante, extremamente significativo, mas, como eu disse, ele tem que ser um índice, ele é um ícone. As outras instituições, entidades e empresas e a sociedade civil precisam se inspirar em projetos como esse e buscar a inclusão cada vez maior, de um número maior de pessoas, mesmo, como já dissemos o Fabiano e eu, numa sociedade mais abastada, com um pouco mais condições do que a média dos estados brasileiros. O brasileiro vive de muita carência, que a polícia enfrenta com muita dificuldade e esse é um exemplo de como enfrentar e de como ultrapassar essa barreira que é brutal. Agora, como fazer para que o setor empresarial entenda a importância de abrir esse espaço para esses jovens? Como fazer esse trabalho de conscientização, Fabiano? Bom, a primeira situação que nós precisamos analisar é o seguinte. a questão do posicionamento de mercado das próprias empresas. Como é que elas se comportam? Porque a empresa tradicional é aquela que tem a missão de gerar núcleos. Essa é a verdade. Agora, a empresa... Poderia ser diferente também, né? A empresa do século XXI, ela tem outros pressupostos, no meu modesto entender. Um deles é o interesse pela comunidade onde ela está inserida. A história econômica nos mostra muitos casos de sucesso de empresas que tiveram a preocupação com as comunidades que ela impactou e, por isso, hoje se consolidam como empresas de ponta, como empresas que realmente fazem a diferença onde estão localizadas e o lucro ainda acontece. Então, é uma situação importante para ser observada. Ressaltar que a própria Assembleia Legislativa tem algumas formas de reconhecimento. Nós falamos logo no primeiro bloco da questão da comenda do Legislativo de Santa Catarina. Não tenho dúvida que muitos dos empresários têm, que serão homenageados, têm programas desta natureza. Mas um aspecto importante que a indústria vem observando, que a sociedade vem observando, a sociedade econômica, vamos assim, vem ver, vem observando é a carência de mão de obra qualificada. E creio que se as empresas e a sociedade olhar com atenção para a educação, e nós aqui, professor, não vamos poder deixar de defender o nosso lado, com certeza, com certeza, nós teremos uma Santa Catarina ainda mais desenvolvida, ainda mais preparada, fazer aquilo, ou tirar do papel aquilo, professor, que tanto se fala da tríplice hélice, da sociedade, do governo e das instituições de ensino superior, que nós também fizemos parte, para que a gente venha a ter empresários cada vez mais comprometidos, uma sociedade mais engajada e um governo mais eficiente. É isso que eu penso. Então, um dos caminhos é esse, o conhecimento. É essa forma que eu acredito que vai trazer ainda mais desenvolvimento para o nosso país. Claro que são escolhas. Essa questão que o Fabiano traz da responsabilidade social é extremamente importante. não querendo fazer um comentário em cima do seu, mas é verdade, você cria o chamado ciclo virtuoso, ou seja, você faz com que a sociedade se desenvolva em torno dessas empresas, essas empresas lucram também e daqui a pouco, inclusive, com a possibilidade de fazer com que essas pessoas se capacitem ao ponto de trabalhar para essas mesmas empresas, ou seja, elas vão se retroalimentando, as pessoas vão tendo oportunidade, vão realmente ganhando autonomia e essas empresas não deixam de lucrar, com certeza. Então, por isso que tem que ter cada vez mais essa noção da responsabilidade social, que talvez para alguns ela somente gere custo e, na verdade, ela não é um custo, ela é o quê? Ela é investimento no futuro, inclusive da própria empresa e da própria sociedade que rodeia. Professor, a sua opinião. Exatamente. O Fabiano foi muito feliz nessa colocação, tu também com esse comentário do Marcelo Lula. É preciso este cuidado. Claro que a empresa ela é criada para gerar negócio, empregar pessoas, remuneração dessas pessoas, a geração de impostos para movimentar o município, o Estado e o país, mas não pode ficar só nisso. O resultado da empresa é também o desenvolvimento das pessoas. Há empresas hoje que se colocam no mercado e treinam funcionários. Para cada funcionário que deixa a organização, ele tem que sair melhor do que ele entrou. Como é que se promove isso? Com legislação. Então, nada melhor que a Assembleia Legislativa que projete, pense, discuta, reflita e aprove leis que façam estímulo a isso. porque é preciso disseminar essa cultura. As pessoas, o empresário muitas vezes atolado nos problemas do dia a dia, nos custos da produção, na falta de qualificação de mão de obra, pode não enxergar esse viés importantíssimo que é ajudar as pessoas. Então, a legislação pode dar um suporte muito forte em fazer esse trabalho de garantir que as empresas façam esse investimento, que é um investimento, sim. Não é custo, é investimento no desenvolvimento da sociedade. Uma empresa pode ter sérias dificuldades em conseguir mão de obra se não ajudar a formar as pessoas mesmo que para outra empresa. Então, isso é que é importante. E a Assembleia dá um excelente exemplo ao fazer o projeto e, como consequência, conquistar esse prêmio de Assembleia Cidadã. A Assembleia, sem dúvida, não criou este projeto para ganhar o prêmio, mas por ser um excelente projeto, por ter uma excelente iniciativa e levar esses jovens à qualificação, remunerando como são remunerados, fazendo a obrigatoriedade na manutenção dos estudos, no cuidado, na autoformação, na especialização, na formatação de um profissional de qualidade que pense de maneira ética, que pense de maneira correta, que foque no desenvolvimento do trabalho e na relação familiar. Esse profissional integral, com certeza, acabou gerando esse prêmio. Então, a legislação é importante, a Assembleia deve se preocupar com isso, o exemplo é importantíssimo e uma coisa que nós estamos fazendo aqui que é a divulgação. Divulgar exemplos iguais a este é vital. As pessoas vão tomar conhecimento por meio de informações ainda nos jornais, nos sites, nas emissoras de rádio e em canais de televisão igual a TV AL, como é o debate que nós estamos promovendo aqui neste momento. Então, divulgação, legislação, o exemplo e o estímulo. Essa é uma conspiração. É dessa forma que a boa ação, a boa votação na Assembleia vai chegar lá na empresa que vai ajudar a formar melhor as pessoas, especialmente o jovem daquelas comunidades em fragilidade. E nós temos comunidades aqui em Tubarão, nós temos áreas que são, que inspiram cuidados das autoridades, em Criciúma, aí no oeste, lá no norte, Joinville, Florianópolis, do ladinho da Assembleia, como relatei. Então, é preciso que empresas, autoridades civis, entidades, e os governos, o poder executivo, legislativo e o judiciário, se ocupem dessa questão. Não podemos chegar num momento onde seja tarde demais, se for tarde demais para um jovem, já se perdeu muito, para uma comunidade inteira, então não tem dimensão, o preço é muito alto. E nós já estamos pagando um pouco do preço de tapar os olhos em relação a essas questões. Um projeto como esse, 400 pessoas desde 2004, pode parecer pequeno, mas são 400 pessoas com uma condição melhor para o trabalho, para a vida, para entrar no mercado e ajudar empresas a crescerem, talvez lá os primeiros podem até ter formado os seus pequenos negócios, as suas pequenas oportunidades que vão ser muito grandes. na oferta de emprego, na geração de impostos no município, no Estado e na União e a qualificação das pessoas. Então, a riqueza de um projeto como esse está na dimensão que ela pode alcançar pelo exemplo, na disseminação. E é importantíssima essa divulgação que nós estamos fazendo aqui nesse momento. E depois, professor, acusa ou acusam a imprensa no geral de não falar coisas positivas. e é o que nós estamos fazendo aqui. Eu acho que é importante essa sua provocação e até eu vou aproveitar o espaço importante aqui também, porque a imprensa não é, claro, quanto mais informações positivas, incentivo à sociedade nós pudermos trazer, isso é importante. Agora, a imprensa não tem que agradar ou ela não tem que focar em notícias positivas ou negativas. Ela tem que noticiar o que é, reportar o que é. E, infelizmente, nós vemos um momento muito estranho, muito diferente no nosso país, onde se questionam as entidades, onde se questionam os poderes, onde se questiona o trabalho da imprensa, extremamente importante, peça fundamental na nossa democracia. Não, é importantíssima essa questão. A gente tem um dos mantras do jornalismo vendo em inglês bad news is good news. A notícia ruim é a notícia boa. A notícia boa para vender o veículo de comunicação, para gerar audiência na internet, para gerar audiência na televisão, na emissora de rádio, mas a notícia ruim, ela é ruim para todos. Noticiar um crime, noticiar o nível de desemprego que vivemos recentemente, hoje um pouco melhor, e torça-se para que no futuro seja muito melhor ainda o nível de emprego, que o nível de desemprego cada vez caia mais, a condição de vida das pessoas. O mundo vive um momento dramático pós-pandemia, ainda não escapamos dos efeitos da pandemia, vão levar duas décadas para sair dessa condição por conta da produção de alimentos, ainda vem o conflito armado entre a Rússia e a Ucrânia que acaba impactando em toda a Europa e sobra para a gente aqui pelo preço dos commodities produzidos, então a gente vive uma série de dificuldades, mas essa não pode ser a única notícia a ser levada. coisas boas como essa que nós estamos discutindo aqui, sem dúvida nenhuma, é nosso papel e tem que encontrar um espaço, por menor que ele seja, é preciso sempre reverberar essas coisas boas, especialmente geradas ali no poder legislativo do Estado de Santa Catarina. Nós vamos ao nosso primeiro intervalo agora, já já voltamos com mais edição extra, hoje com a participação do professor Hildo e também do Fabiano. Já já voltamos. Estamos de volta com a edição extra desta semana, trazendo sempre as principais pautas discutidas aqui no Parlamento catarinense. Hoje com a participação de Fabiano Rambo, jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho, professor universitário e também o professor Hildo Silva, jornalista e diretor da UNITV, TV da Unisul de Tubarão. Muito bem, a edição extra e um assunto correlato a esse que nós estávamos falando agora é a questão da fome. Para vocês terem uma ideia, agora em 2022, o segundo inquérito nacional sobre insegurança alimentar no contexto da pandemia da Covid-19 no Brasil apontou que 33 milhões, um pouco mais de 33 milhões de pessoas no Brasil não têm garantido o que comer. E aí tem a questão da pessoa realmente em fome ou a pessoa também sobre o risco de passar fome, ou seja, aquela que não tem a garantia, que almoça e não tem a garantia que vai jantar, ou seja, são alguns níveis e acho até interessante que antigamente se falava somente de fome ou não fome, ou de pessoa passando fome ou não, mas hoje você estabelece a questão da insegurança alimentar, ou seja, e o que é interessante aqui, 14 milhões de novos brasileiros, ou seja, mais, por causa desse contexto todo de pandemia e tudo mais, mas 14 milhões de brasileiros entraram nessa questão também aí de situação de fome ou de insegurança alimentar. E esse é um assunto que foi debatido na Assembleia, que sediou um evento para capacitar profissionais para debater esse tema tão importante. Bom, a fome, ela é um tema que tem sido tratado no Brasil, por mais que algumas pessoas e alguns campos tentem negar que haja fome no Brasil, já se ouviu até falar que não havia pessoas pedindo pão na frente de padaria, ou seja, infelizmente não é essa a realidade. Hoje nós temos pessoas passando extrema dificuldade, nós temos pessoas que realmente não sabem se vão se alimentar agora à noite, se vão se alimentar amanhã e tudo isso precisa ser debatido e, claro, como sair, como criar mecanismos para que essas pessoas possam ter o mínimo, o básico. Eu vou começar pelo professor Hildo. Professor, em meio a toda essa discussão, sim, se discute os números, se discute o diagnóstico, mas e a solução? Parece uma pergunta fácil em meio a um tema tão complexo, mas quais seriam pontos de solução para que possamos ter aí um avanço nessa situação da fome? O Marcelo Lula e o Fabiano Ramo, esse é um tema que gera uma discussão extremamente delicada. eu posso não acreditar no número 33 milhões de brasileiros passando fome. Isso quer dizer que um em cada seis brasileiros passa fome. Há lugares que o número pode ser maior que um para seis e há lugares que pode ser muito menor que um para seis. Eu acho que a questão não é o número de brasileiros passando fome, a questão é a dificuldade imposta a todos nós brasileiros por conta desses dois problemas globais que é a guerra Rússia-Ucrânia e anteriormente a pandemia. Uma saca de soja que gerava o óleo e o farelo hoje tem pessoas que não comem carne animal e comem aquela carne vegetal, vamos dizer assim, que vem da soja. O bife produzido com o bagaço da soja é um subproduto do grão esmagado que gera o óleo de soja. O óleo quando chega a 10, 12 reais é porque a saca de soja saiu de 60 reais há dois anos e meio para mais de 170 hoje. Então, o presidente eleito Lula fala alguma coisa sobre a condição fiscal, a meta fiscal não pode comprometer o combate à fome, o dólar explode e o preço da soja passa de 180 reais. Então, é irresponsabilidade tanto da Bolsa quanto quem é a Bolsa. é o empresário atravessador que compra o produto na lavoura, armazena, seca e leva para a indústria para fazer o processamento de tudo isso. O que a gente precisa ter cuidado? O Brasil, hoje, foi severamente atacado por todos os países por conta do governo Bolsonaro, sem defender o governo Bolsonaro ou atacar o governo Bolsonaro. O Brasil apanhou muito nos últimos quatro anos por causa da França que agora voltou a gerar energia nuclear, apanhou da Alemanha que religou as usinas a carvão. Então, o mundo só olha para os outros. O Brasil, independente do governo, ainda tem a maior área de reserva natural preservada. O Brasil é um país que tem 60, 70% das florestas nativas intocadas. É um país que tem mais de mil tribos indígenas preservadas. Isoladas, não. Preservadas, sim. Agora, não adianta preservar um índio e deixar ele na beira da estrada da BR-101 com uma vinda aqui para Tubarão, passando ali no Morro dos Cavalos, e o índio ali passando necessidade ou a mulher indígena vendendo um balaíno em Brusque, vendendo um balaíno em Florianópolis e as pessoas jogam uma moeda naquela cestinha e a mulher ali com a criança passando fome no sol com dificuldade. Então, eu preciso olhar com seriedade para essa questão. O Suplicy, quando era senador, apresentou um projeto de renda mínima que depois virou a Bolsa Família que já teve no governo do Fernando Henrique inspirada no governo do Cristóvão Buarque no Distrito Federal. Então, o Cristóvão criou o Bolsa Família. Que foi o verdadeiro pai do Bolsa Família, o Cristóvão Buarque, diga-se de passagem, ex-ministro da Educação. Claro que houve o aproveitamento de programas criados também na época pela Ruth Cardoso, a então primeira-dama do Brasil, esposa do Fernando Henrique, mas o Cristóvão Buarque foi um grande responsável. O criador disso quando governador do Distrito Federal. Um cidadão que merece todo o nosso respeito, professor da Universidade de Brasília, eu morava em Brasília nessa época, governador e toda quinta de manhã ia lá dar aula. Ele nunca abandonou o posto. Então, assim, tem situações e situações. Mas o que eu quero dizer para vocês, nobres colegas, e para a nossa audiência é o seguinte, não importa quem criou o programa, se o programa é bom, ele tem que ser melhorado a cada instância, a cada mandato, a cada ciclo. E este é um programa que garante a segurança alimentar, que dá, entrega às famílias mais desfavorecidas desfavorecidas e desvalidas, um mínimo de condição. Que o presidente Bolsonaro trouxe a 500, 400, 600, e agora está lá no Congresso Nacional uma dificuldade para manter os 600 prometidos pelos dois candidatos. O presidente Lula ganhou a eleição e vai ter de entregar o que prometeu. Então, de onde é que virão os 600 reais? O importante é que o Congresso, assim como a Assembleia, discuta a origem dos recursos, discuta de onde trazer, discuta como fomentar esta entrega. Não é plano de governo, isso precisa ser plano de Estado. O Brasil atende um em cada cinco pratos servidos no mundo. Então, 20% da alimentação servida no mundo sai do Brasil. Mas tem brasileiro passando fome. Mas tem gente na Índia, tem gente nos países africanos que estão morrendo de fome. Então, é preciso a garantia, a segurança alimentar, ela tem que ser do mundo. Não adianta a gente estar numa condição e os venezuelanos virem para cá e ocupar o Brasil e disputar o nosso alimento, os nossos empregos. É preciso que cada país tenha a responsabilidade de cuidar das suas populações e de garantir o que o presidente Bolsonaro fez, o que o presidente Fernando Henrique fez, o que a presidente Dilma fez, o que o presidente Lula fez e vai voltar a fazer. Não importa o governo, a imprensa tem que cobrar, o trabalhador tem que buscar e o empresário tem que garantir as condições. Nós precisamos, sim, garantir, o Brasil tem 7 a 10% da área cultivada, então nós temos muito chão para plantar. Agora, os outros países vivem com ciúme que nós temos uma grande área de plantio, nós temos que todos defender o Brasil lá fora para poder, cada vez mais, alimentar melhor os brasileiros e garantir alimento mais saudável, de melhor qualidade para todos os cidadãos do mundo que possam, que precisam dessa alimentação com qualidade. A segurança alimentar não pode ser feita numa ilha, Marcelo Lula, ela tem que ser feita como tu dissesse, globalmente, para toda a população de todo o mundo, agora 8 bilhões de habitantes. Exato, e com a estimativa de, para chegarmos a 10 bilhões em pouco tempo, ou seja, como alimentar tanta boca, né, e aquilo, como alimentar tanta boca preservando o planeta, eu assino embaixo ali o que o professor Hildo falou, só uma pequena ressalva, acho que o Brasil sempre inspirou essa competitividade ou esse olhar contrário à nossa capacidade produtiva, né, nós sempre tivemos verdadeiros não tão parceiros, temos parceiros comerciais, é óbvio, né, mas o que eu quero dizer é que a voracidade dos nossos concorrentes, sobretudo os americanos, em relação aos grãos, né, sempre foi muito grande, o Brasil sempre foi um país muito visado, e isso foi no passado de todo o tempo, não só o governo Bolsonaro, o governo Fernando Henrique, o governo Dilma, o governo Lula, isso é o ônus da nossa capacidade produtiva, infelizmente. Fabiano Rambo também, que é especialista nesse setor produtivo também, Fabiano, e a sua opinião em cima do comentário também ali do professor Hildo, comentário muito pertinente do professor Hildo. Sem dúvida, sem dúvida, há vários pontos que a gente poderia aqui debater, discutir, dissertar. O primeiro deles, Marcelo, é com relação à tua última fala, ninguém bate em árvore que não tem fruta, tá? Então, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto, né, com relação à tua análise do mercado internacional e as discussões que nós já tivemos com outros países e muito bem relatado pelo professor Hildo. Outro ponto, sobre políticas públicas de distribuição de renda. O pai dessa história toda chama-se John Maynard Keynes. O Keynes, em 1936, que publica a sua famosa teoria geral do emprego do juros da moeda, ele vai falar e depois ficou conhecido como cota keynesiana. Ou seja, que é um percentual do PIB que você pode, entre aspas, distribuir para a sociedade no intuito de melhorar as condições de aumento de renda. Isso o modelo keynesiano simplificado já mostra como os agregados econômicos ou como estimular os agregados econômicos acaba fazendo com que a economia venha a crescer. Então é importante e isso deve ser política de Estado, não mais como política de governo. O problema é justamente esse, cada um quer ser pai da criança e aí efetivamente as políticas públicas acabam sendo transitórias de governo a governo. Então na verdade deveriam ser permanentes, perenes, em 1601, só para citar um exemplo, nós tivemos a primeira lei dos pobres e o 601. Essa lei dos pobres ela era atrelada à igreja e atrelava também além do direito de receber algum tipo de benefício social, alimento, aqui nesse caso, também deveria atrelar a pessoa a uma qualificação profissional, essa pessoa que receberia o benefício deveria também estar atrelada à qualificação profissional. então eu vejo que a distribuição de renda deve vir também alinhada à questão de formação educacional e talvez profissional ou ambas as situações. Claro que para a pessoa receber o BPC, ela precisa ter a criança, a família tem que ter a criança na escola com uma série de indicadores que ela também precisa cumprir, mas é uma forma importante, é uma forma interessante da sociedade também reagir à questão da pobreza. Você falou, Marcelo, logo no introit da tua fala, o relatório do Vigizan, o aumento de 2020 para 2022 foi de 74%, inclusive eu dei uma olhada nesse estudo todo, estudo muito interessante, apesar de da interpretação, dependendo de quem faz o estudo, ele é um pouco diferente, então os números não são iguais para todo mundo, também não sei por que cargas d'água. É o caso, por exemplo, o que é uma pessoa na linha da pobreza e o que não é uma pessoa na linha da pobreza, um vão dizer que é R$ 497,00 e outros vão dizer que é meio salário mínimo, os números são diferentes, um é R$ 497,00 e outro é R$ 600,00. Então são questões que até a própria academia não encontrou uma fórmula concreta de dizer as coisas, mas eu concordo com o professor Hildo que sai dos números da estatística e vai para uma análise mais social, que é efetivamente como é que a gente resolve esse problema e não somente olha para o problema. Então são questões que eu vejo de uma forma muito importante. Agora, se a gente pegar Santa Catarina segundo esses mesmos números, nós temos mais ou menos aqui em Santa Catarina esses 33 milhões de pessoas que como bem lembrou o professor Hildo seriam mais ou menos assim um em cada seis brasileiros, sete brasileiros, 900 mil estariam em Santa Catarina. Mas se considera o pessoal que passa fome aquele que está em insegurança alimentar grave e moderada. A grave é aquele que ou não fez nenhuma refeição por dia ou fez uma somente. A moderada é aquele até que tem uma condição de alimentar mas é uma dieta insuficiente. Para fins estatísticos se considera aquela pessoa em vulnerabilidade social e aquele que está em insuficiência alimentar grave e moderada. Isso do ponto de vista do plano econômico. Mas são 900 mil pessoas segundo esses estudos todos. Como fazer isso? A minha análise é justamente essa do professor Hildo. Tem que ter os programas de remuneração ou de transferência de renda independente do nome que a gente venha dar isso não nos interessa mas que esteja permanente e que isso vem alinhado também a um fator de ascensão social. Melhoria qualidade de vida das pessoas distribuição de renda alinhada também ao desenvolvimento econômico e social. Então não é uma fórmula mágica não é uma fórmula simples mas ela precisa ser olhada. O Estado precisa olhar para isso e a sociedade também precisa olhar isso com muita atenção em casa. Você estava falando aqui, eu estava lembrando da questão do Bolsa Família já vou encerrar o bloco aqui porque o Bolsa Família é um apremiado reconhecidíssimo importantíssimo mas que não teve a sua aplicação na plenitude por exemplo existia um projeto chamado segundo passo que era ligado ao Bolsa Família e que realmente não teve o que era o segundo passo era dar autonomia para essas famílias e a partir disso essas famílias conseguiam ao atingir essa autonomia elas começavam a se sustentar elas começavam a ter uma melhor condição de vida e abrir espaço para outras pessoas a serem atendidas e isso não ocorreu então infelizmente e que casa com o que você está falando você tem que dar alimentação tem que dar mas ao mesmo tempo você tem que dar educação tem que preparar essas pessoas porque elas não podem viver a vida toda sendo sustentada no bom sentido não estou falando no mau sentido não entendo de forma pejorativa mas elas não podem ficar sendo mantidas pelo Estado primeiro que o Estado não aguenta e segundo porque essas pessoas merecem ter a dignidade de elas mesmas terem a sua condição de ter uma vida melhor então não pode daqui a pouco até por uma questão política às vezes se mantém essas pessoas e é uma característica do Brasil também acontecer isso o famoso populismo vamos ao intervalo já já voltamos com o próximo bloco do edição extra hoje aqui com Fabiano Rambo jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho professor universitário também o professor Hildo Silva jornalista e diretor da UNITV a TV Unisul de Tubarão rapidinho fique aí já já voltamos estamos de volta para o último bloco do edição extra desta semana esse programa que traz os principais temas debatidos durante a semana na Assembleia Legislativa fica o convite para toda sexta-feira ou comigo ou com algum colega que estará apresentando aqui e também sempre com entrevistados aqui ó de grande naipe como Fabiano Rambo jornalista da Rádio Centro-Oeste de Pinhalzinho professor universitário professor universitário Hildo Silva jornalista e diretor da UNITV TV Unisul de Tubarão sempre trazendo para vocês análises importantes para provocar a todos aí a fazerem uma análise também né sobre os acontecimentos principais acontecimentos que afetam o nosso estado e também claro o nosso país bom a pauta agora é a questão da vacinação de crianças contra a covid gente é importante sempre lembrar o seguinte a pandemia não acabou tá diminuíram diminuiu consideravelmente o número de casos sim há uma sensação um pouco mais de tranquilidade mas vejam já nós temos aí uma espécie de uma nova cepa que tá aumentando aí provocando o aumento do número de casos sobretudo aqui em Santa Catarina também precisamos ficar muito atentos e também tem uma preocupação em relação aos nossos pequenos as nossas crianças né durante reunião da Comissão da Saúde da Assembleia Legislativa os deputados demonstraram inclusive essa preocupação cobrando mais agilidade na vacinação de crianças entre as prioridades contra a covid-dezenove tá a expectativa segundo informações do Ministério da Saúde é que os imunizantes devem chegar ao estado na verdade já começaram a chegar aos estados para crianças da faixa etária de seis meses até os três anos de idade bom essa discussão é sempre muito polêmica né mas na opinião de vocês Fabiano começar por você você acredita aí que realmente teremos agora a possibilidade de vacinar as crianças também é claro que agora no primeiro momento vai ser dada a prioridade para as crianças com comorbidade mas fiquem atentos os pais ou os responsáveis porque tem a chamada XEPA ou seja você inscreve as crianças deixa ali o contato das crianças das famílias nos postos de saúde e aí havendo a sobra dessas vacinas essas crianças podem ser vacinadas porque o que que acontece quando eles abrem o lote ali da vacina as vacinas ela tem que ser usada cada frasco tem que ser usado em um período em até de doze horas então se todas as crianças com comorbidade não comparecem aí sobra para a chamada XEPA ou seja aí que são chamadas essas pessoas para poderem ser vacinadas Fabiano fala um pouquinho ainda a sua opinião sobre essa questão da vacinação dos menores importante Marcelo porque ressaltar que a vacinação seja ela qual for a doença é importante necessário para que nós não tenhamos doenças circulando na nossa sociedade olha a questão de doenças que voltaram a aparecer infelizmente talvez até por descuido é nosso de não deixar ou de deixar de ir vacinar os nossos filhos as nossas crianças mas exatamente a poliomielite então é importante a imunização e uma questão que eu gosto de frisar é a qualidade da pesquisa do Brasil na área de saúde a sociedade brasileira de pesquisadores especialmente nessa área de medicina ela é muito competente e é reconhecida no mundo independentemente do instituto mas a vacina para entrar no serviço público que inclusive ninguém consegue comprar vacina do covid ainda especialmente para crianças ela é no serviço público e para ela entrar no sistema público ela precisa ser testada ela precisa ser muito bem estudada e isso tudo dá segurança garantia e credibilidade ao sistema agora obviamente a produção ainda é bastante limitada para a nossa região aí chegou poucas doses da vacina para o oeste de Santa Catarina e por isso a prioridade na vacinação especialmente para as crianças que tem algum tipo de risco para aquelas crianças que tem já alguma doença pré-existente e que o covid se a vier infectar isso poderá trazer consequelas maiores ou consequências piores por isso dá escolha de primeiro aqueles que mais necessitam e depois para a sociedade como um todo mas tu lembrou muito bem os pais que estão aí nos ouvindo podem fazer a inscrição na sua unidade de saúde para que quem sabe essa sobra de vacina possa ser beneficiada a sua criança é um lembrete bastante válido mas eu considero importante a escalada dos números da vacinação do covid muita gente adulta deixou de fazer as doses adjacentes do covid a terceira e a quarta dose o que eu também vejo uma certa preocupação vamos assim dizer também porque é uma doença séria levou muita gente muitos brasileiros muitos amigos nossos inclusive e nós não podemos deixar de dar atenção para ela seja qualquer doença mas esta em especial que nos assustou bastante professor Hildo acho que acima de tudo também as pessoas precisam enfrentar o negacionismo também por isso a importância da boa informação nós temos uma responsabilidade muito grande em relação a isso também para que as pessoas possam entender a importância da vacinação tem um ponto aqui que eu gostaria de chamar atenção tanto o Fabiano quanto o sua e quando a gente conversa a gente também ouve o que está conversando o que está falando é tudo muito novo a covid explodiu em março de 2020 nós estamos fechando dois anos em um ano houve o estudo o desenvolvimento e a aplicação de vacinas contra esta doença que foi pegou o mundo de surpresa pandemia quer dizer que o mundo inteiro enfrentou esta questão e por ser muito novo o problema acabou gerando uma série de dúvidas teve quem dissesse que vacinas contra a varíola por exemplo pesquisas duraram 30 anos logicamente essas vacinas essas doenças foram descobertas e as suas curas descobertas numa época que não se tinha o desenvolvimento científico que se tem hoje com laboratórios de alta precisão velocidade na hora dos estudos e muita informação e desinformação acho que o nosso papel defendo que o nosso papel seja trazer informação à luz se o estado determina e nunca houve a determinação de vacinação era para vacinar quem quisesse quem não quisesse inclusive não precisaria vacinar e muitas pessoas o número chegou um momento que o número maior de óbitos era exatamente daquelas pessoas não vacinadas a vacina cumpriu um papel importante o estado brasileiro cumpriu um papel importante o estado de São Paulo desenvolveu uma vacina em São Paulo com insumos vindos da China e o governo brasileiro o SUS o Ministério da Saúde comprou a vacina e em janeiro de 2021 começou um processo de vacinação talvez com 15 20 dias de atraso em relação a outros países o que é assustador é que muita gente que não quis vacinar contra a covid acabou não levando as crianças para vacinar contra polio contra coqueluche contra o sarampo que são questões já tomadas resolvidas pacificadas a vacina histórica e sempre ajudou neste momento nós tínhamos aqui em Tubarão e na região indicações de que a cada campanha de multivacinação 92 95% das crianças na faixa etária eram vacinadas hoje esse número está abaixo de 50 isso é um absurdo que os pais negligenciem e deixem males como aqueles voltarem por conta de uma discussão é preciso trazer especialistas à mídia trazer discussões trazer debates eu não me atrevo a recomendar a vacinação contra crianças até porque se disse que as crianças não contraíram e que o problema era os adultos agora tem vacina para crianças então eu preferiria discutir como estamos discutindo e trazer aqui infectologistas e imunologistas para que digam levem para vacinar o pai pode levar não deve levar o especialista que faz eu não tenho dúvida que as vacinas produzidas elas têm eficácia o Brasil suspendeu e o mundo suspendeu o ataque do vírus do coronavírus que acabou matando mais de 600 mil pessoas do Brasil milhões do mundo todo por conta da vacina se resolveu essa questão eu não tenho dúvida que as vacinas foram pesquisadas os dados têm garantia mas eu não me atrevo a dizer que tem que vacinar um bebê de seis meses de um ano ou três anos eu procuraria os especialistas para discutir isso importantíssimo que os parlamentares discutam e que a vacina seja colocada à disposição da população ali é importante que a imprensa cumpra o papel de informar trazendo os especialistas para falar sobre o sistema sabe Marcelo e Fabiano que a gente a gente corre sério risco de ser acusado de negocianista por dizer uma coisa dessa mas eu acho que essa é a nossa responsabilidade não eu acho que o senhor ainda mais como professor do curso de comunicação social eu acho que o senhor tem essa obrigação também de fazer essa alerta frente a tanta irresponsabilidade também que nós vimos durante a pandemia no meio da comunicação também inclusive alimentando o negacionismo também só que o que nós como profissionais responsáveis o senhor como professor Fabiano como professor também eu como jornalista eu acho que eu sinto a necessidade de falar sobre esse assunto quando é baseado no que os especialistas falam nós de forma alguma seríamos irresponsáveis de falar algo da nossa cabeça aqui para falar algo sobre pandemia e eu sei disso porque eu estudei muito durante uma das maiores preocupações eu falei isso no documentário que eu participei em Chapecó sobre a questão da pandemia que uma das maiores preocupações que eu tinha era de passar uma má informação porque era um momento tão delicado tão difícil para todo mundo que o jornalismo teve um papel fundamental para combater o negacionismo para combater toda aquela loucura que aconteceu de forma tão inexplicada tão criminosa e que fez com que muita gente não se vacinasse então quando nós paramos aqui em frente a uma câmera quando nós produzimos um texto ou falamos numa rádio é claro que o que nós falamos com certeza é baseado em estudo em conversas com especialistas e por isso que nós abordamos esse tema e sempre com muito cuidado e o senhor tem razão nós temos que ter muito cuidado muita responsabilidade porque muita gente que nos ouve nos assiste nos lê elas acreditam confiam em nós e tudo que e isso traz uma carga de responsabilidade também por isso mas eu repito com certeza se eu falar de pandemia e se os senhores falarem de pandemia eu tenho certeza que vão ser talvez não tenham especialista e que é o ideal ter especialista sempre falando sobre o assunto porque é eles que sabem responder as perguntas que precisam ser respondidas responder as principais dúvidas da população mas quando eles não estão com certeza nos cabe falar mas sempre baseados na ciência eu tive a possibilidade a oportunidade de não querer me alongar muito que estão chegando no final de conhecer durante a pandemia o Instituto Butantan inclusive conversei entrevistei diretores do Instituto Butantan e ali eu tive a certeza que eu já tinha na verdade mas só reforçou a minha confiança na responsabilidade né o Instituto Fiocruz também nós fomos acostumados há muitos anos o Brasil é um país de excelência em vacinação um país de ponta em vacinação sempre deu exemplo ao mundo e eu sabia que dessa vez não seria diferente não né e um detalhe se formos comparar com a gripe espanhola com varíola com outras doenças é óbvio que hoje a rapidez é possível pela tecnologia que nós temos hoje né graças a Deus nós temos isso olha gente é um prazer enorme dividir esse espaço com os senhores como a Carol da nossa produção diz é uma aula ouvir vocês né e agradeço por demais né essa oportunidade porque quando eu apresento esse programa eu aprendo também então professor Hildo muito obrigado prazer enorme até uma próxima oportunidade muito obrigado pela oportunidade me dá professor Fabiano Rambo também fortíssimo abraço deve estar calor aí no oeste né já estou estou voltando hoje à noite mas um abraço para você também obrigado Marcelo é sempre uma alegria grande participar aqui da edição extra obrigado a toda a produção aí pela gentileza do convite professor Hildo foi um prazer estar contigo felicidades aí para o amigo para o colega e a ti Marcelo também felicidades sucesso e até uma próxima até uma próxima professor Fabiano Rambo jornalista da rádio centro-oeste de Pinhalzinho e também professor Hildo Silva jornalista e diretor da UNITV TV Unisul de Tubarão a vocês o nosso muito obrigado fica o convite para acompanhar esse programa compartilhe também você pode entrar no site da Alesc e aí você pode compartilhar o link desse programa ou assistir na TVA ou também todas as sextas-feiras comigo ou com algum colega aqui apresentando e com esses feras aí comentando grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro Tchau 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 Tchau